A vitória maiúscula do Cruzeiro sobre o Corinthians, o grande Corinthians que está em uma fase difícil, está amargando o Z4, precisa vencer para fugir do rebaixamento. Esse cara, Matheus Pereira, é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, está fazendo um grande campeonato. E está aí os jogadores do Corinthians falando que tem que acordar e sair logo dessa situação. Sobre o resultado negativo do Corinthians, deixe o seu joinha, o seu like, se inscreva, créditos ao ESPN Brasil, vamos para o vídeo. O Criciúma pontua, o Cuiabá, o Corinthians não consegue vencer em casa, o Cuiabá vai ganhando o São Paulo Morumbi, empata com o Flamengo. O Vitória é uma esperança, o Vitória veio jogar aqui, o Corinthians venceu o Vitória, mas o Vitória deu um trabalho danado, era um jogo ali que parecia aquele jogo de seis pontos e tal. E o Corinthians foi achando a bacia das almas um gol no fim para vencer o Vitória. E hoje nessa rodada tem Vitória e Criciúma, por exemplo. Então, além do Corinthians olhar para os próximos problemas, ele precisa resolver, que é o que lhe cabe, né? Desde a presidência até a ponta esquerda, todos os problemas que o Corinthians tem. A concorrência não está fácil, né? É um campeonato muito complicado. Eu vejo um certo desequilíbrio na parte de cima, né? Eu tenho falado muito disso, história de espanholização. Só que embaixo você tem ali uma série de clubes de camisa muito pesada, em que a pressão é muito maior que a de outros, e que você já não consegue ver muito mais uma solução. A gente está quase que no meio de julho, né? Estamos com a janela aberta. E aí você vê quem que pode se reforçar. Ah, o Cruzeiro só acabou de dar um sinal positivo. Só que o Cruzeiro, com esse time de hoje, o Cruzeiro joga do que ele joga hoje, o Matheus Pereira, para mim, é o melhor jogador do campeonato. Você já esperava que seria um jogo muito difícil para o Corinthians. Talvez fosse uma partida, para o Corinthians ser um pouco mais de cautela, de cuidado, né? Sei lá, jogar com um atacante a menos, talvez tirar o Romero, reforçar o meio campo, proteger mais essa defesa, porque você sabia que ia enfrentar um adversário muito perigoso. O Cruzeiro, mesmo que eu tenha perdido os jogos, ele tem jogado muito bem. Contra o São Paulo, o Morumbi, ele foi melhor, mesmo com um jogador a menos. É um time que está acertadinho. O Silas conhece muito bem o Seabra, né? Depois pode falar melhor. Então, essa derrota era uma derrota, digamos que, esperada. Talvez não por esse placar, né? E o saldo de gols pode fazer a diferença também, né? E ainda teve um quarto gol do lado o Cruzeiro, né? O Corinthians até teve mais posse de bola, mas é aquela posse que não tem muita... Não leva muito ao gol adversário, né? Realmente não teve muito perigo de ataque. Não, isso eu acho que o Corinthians teve. O Corinthians teve mais finalizações que o Cruzeiro. Mas, assim, jogadas individuais, chutes de longa distância... Mas, é... A gente viu nos melhores momentos. O Camus não tem um lance, assim, que fala, puxa, o Corinthians perdeu três gols feitos, ou grandes defesas. O Coronado teve uma finalização boa. O Wesley tenta muito, né? Ele pela esquerda, cortar para o meio e tal. Eu acho que, assim, o Corinthians até produziu mais do que eu imaginava ofensivamente. O problema foi ficar tão exposto, né? O Cruzeiro fez três, poderia ter feito cinco, seis. Era um jogo para mais gols ainda, dos dois lados, né? Mas podemos colocar de novo os números? Só para a gente passar a limpa ali. Mais posse de bola do Corinthians também. O Corinthians acerta menos o alvo, né? Isso é uma questão também. É, finalizações certas, olha isso. Cinco a dois. Sim. Aí é vantagem. Wesley Garro apenas. Aí grandes chances também, vantagem da Raposa, o dobro. E um gol anulado para cada lado. A linha do VAR impediu o empate do Corinthians quando estava 1 a 0 para o Cruzeiro. E a zaga não foi bem, né, Edu? Assim, o Félix Torres volta e ele falha. E é assim, ah, não, o Félix Torres vai voltar, vai ser bom. Exatamente, porque o Gustavo Henrique também, então assim, foi puxado. O Ângel Romero também voltando da Copa América. Então, dois jogadores para reforçar o elenco corintiano, né? Mas a Mari falou da zaga. Vamos ouvir os jogadores corintianos. Exatamente começando com o zagueiro, o Kaká. Eu fiz a parte dela, como vocês viram aí. Tô se dá apoio do início ao fim. E se o Bubiá tá gritando até agora, e pô, saiu muito triste de não ter entregado essa vitória para eles, que saíram de casa hoje para vir torcer para a gente, a gente acaba que perde da maneira que a gente perdeu. O que é que o time consegue reagir, tanto os gols rápidos, essa desatenção recorrente? Não, a gente tem que focar mais, focar mais, trabalhar mais, ter mais atenção nos detalhes do jogo. Kaká, você foi um jogador que até já passou pelo Cruzeiro, cria do Cruzeiro. Você entende quando o torcedor do Corinthians cita o medo de cruzeiro, de ser rebaixado, de ter dificuldade para voltar para a Série A? Irmão, ninguém quer passar por esse momento, ninguém quer jogar a Série B, ainda mais um gigante como o Corinthians. Então a gente tem que fazer de tudo, a gente tem que entregar de tudo, a gente tem que se doar mais no dia a dia. Se não tá bom, se o que a gente tá fazendo não tá bom, a gente tem que se entregar mais, tem que treinar mais. E entrar em campo, no mínimo é a vitória, no mínimo. Pelo que a torcida vem e faz nos estádios, tanto em casa quanto fora, a gente no mínimo tem que entregar a vitória para eles. O Kaká, 20 gols sofridos no campeonato, o Cruzeiro tem a segunda pior defesa. Como é que se analisa o setor defensivo? Você acha que é o principal problema hoje da equipe? Essa pergunta é meio complicada, porque a gente trabalha muito aqui. Acho que o momento mais difícil foi o ano passado. A gente tava bem aí, brigando pra não cair. Esse ano a gente começou mal no Brasileiro, mas tem tempo ainda pra acordar. A gente tá quase na metade do Campeonato Brasileiro e tem que acordar logo, concentrar mais no começo do jogo. A gente hoje tomou um gol aos cinco minutos de jogo e reverter essa situação. Só nós, jogadores, que entramos no campo é o culpado, né? Porque a gente tem que mostrar dentro de campo, né? Não só falar fora. Então a gente vai melhorar essa situação e com certeza a gente vai conseguir mais vitórias. Você falou em ter tempo pra se recuperar. Essa indefinição na escolha do novo técnico, você diria que de certa forma também não ajuda, atrapalha um pouco? Cara, eu acho que quanto mais tempo a gente ganha de conseguir um treinador, é melhor. A gente vai esperar, né? A definição do novo treinador pra já comprar a ideia dele. Então a gente tem... Não tem tempo, na verdade, de esperar muito. Agora já tem jogo na quarta-feira também. Depois na terça-feira. Então a gente tem que focar, tem que concentrar. Descansar agora, né? E depois já pensar no Vasco, que vai ser um jogo difícil também lá. Romero, todos esses problemas extra-campo do Corinthians, querendo ou não, atrapalham dentro do gramado. Isso, de uma forma, é um dificultador a mais pra vocês também. Problema de diretoria, toda a polêmica que vem do patrocinador. Isso o clube tem conseguido blindar pra não entrar dentro de campo? Cara, é tudo, né? A gente tem que ir melhorando tudo. Nos jogadores dentro de campo, em outra situação também, da diretoria, a escolha do treinador, todo mundo tem que melhorar. O clube não só funciona com jogadores, com diretoria. Todo mundo tem que subir nesse barco aí e sair da situação, juntos. É muito difícil. Como falei, só de um lado consegue sair da situação. Todo mundo trabalhar, tentar ser autocrítico nesse momento difícil do clube. E todo mundo sair, querendo vencer e sair dessa situação. É a única forma. Não tem outra. se unir nesse momento difícil e querendo o bem do Corinthians. Aqui quem é o mais importante, o Corinthians. Romero, sobre o jogo, essa derrota. O Cruzeiro construiu o resultado com uma certa facilidade. Poderia, de repente, até fazer mais do que três gols. eles estão em um nível acima mesmo? O resultado reflete a diferença técnica entre as duas equipes ou não? Cara, a gente tem um bom elenco. A gente tem um bom elenco. Pode ser curto, mas tem um bom elenco. Mas a gente tem que mostrar dentro de campo. E hoje o Cruzeiro mostrou que mereceu vencer. Ele tentou o tempo todo. A vitória jogando em casa com a torcida dele. A gente sabia que ia ser difícil jogar aqui. Mas a gente tem que concentrar mais nos mínimos detalhes. Em cinco minutos a gente já estava tomando um gol. Então, focar mais, trabalhar mais na concentração e a gente sair dessa situação tudo junto. Obrigado, pessoal. Aí, o Corinthians, por enquanto, com o interino Rafael Larutia, né? Havia conseguido a vitória no meio da semana contra o Vitória. Aí muita gente falou, poxa, será que muda o astral? Aí toma um gol logo de cara, né? Do Cruzeiro. O Félix Torres está voltando e ele é driblado com muita facilidade. Vai no tempo errado na bola aí, né? Ele é driblado pelo Matheus Pereira. Daqui a pouco mais da saída dos jogadores. Inclusive, do lado do Cruzeiro, o trabalho da repórter Vitória Leite, também os treinadores. O Fernando Seabra vai falar dessa boa campanha do Cruzeiro que mira o G4. Pega o elevador e está olhando lá para cima no Campeonato Brasileiro, enquanto o Corinthians segue na zona do rebaixamento. Silas, então, aquela injeção de ânimo que o Corinthians poderia ter com a vitória, a segunda vitória que finalmente veio no Brasileirão, a gente sentiu de muito abalado, né? Psicologicamente, está difícil para o Corinthians, né? O terceiro gol, em especial, deu uma destruída no moral do Corinthians. É que a gente está falando também de um adversário, né, Edu? Que não é fácil. E lá na frente, principalmente, com o Cabral, com o Verão, que está voltando a jogar aquele futebol que ele apresentou quando ele aparece aqui no Palmeiras, como uma das promessas, né? E o Matheus, que como o Bubu disse muito bem, acho que a gente concorda aqui, que é o melhor jogador hoje do Campeonato Brasileiro, talvez o Lucas Estevam, a grande revelação, e ele, o melhor jogador do Campeonato, o Lucas Silva voltou a jogar muito bem também. Então, o Corinthians também, além dos problemas que tem, ele enfrenta um adversário que a gente viu o Cássio de fora, o goleiro pegando tudo, aí o goleiro pegou uma bola no final do jogo, aliás que foi o Garro que chutou, e ele defende, tudo bem, ia ser o 3x1, depois o Corinthians teve mais uma chance, quase que dentro do gol, ali de cabeça, e o jogador não conseguiu colocar essa bola para dentro, aí vem essa ducha de água fria, né? Esse foi o segundo gol, né? Isso. Esse é o segundo gol, ou seja, então, assim, é difícil quando você tem um time que chuta de fora da área, um time que tem jogadores que sabem aproveitar muito bem dentro da área, como é o caso do Matheus Pereira, e agora o Verão também, nessa jogada, a bola atravessou a área toda, assim, vai ter que resolver, o Larutti, a gente fez o curso da CBF juntos, e conheço também o Rafael, está ali, num momento delicado, e como o Verão disse, o Romero disse, todo mundo agora, e os principais culpados somos nós, os jogadores, porque a gente tem que resolver a coisa aqui dentro do campo, é um momento delicado, e pensar, sim, em sair dessa zona de rebaixamento, que isso é o principal agora, esquece de jogar bem, com isso tem que pontuar, agora, como fez contra o Vitória, como disse o Bubu também, no último bola do jogo, o jeito que foi, mas ganhou o jogo e deu um respiro. Eu acho bem relevante isso que o Romero fala, a entrevista dele, porque outros jogadores do Corinthians já foram questionados também, sobre como pode atrapalhar as tomadas de decisão da diretoria, como blindar o elenco, e a maioria fala, estamos focados, fechados, o que acontece fora, enfim, e o Romero não, ele fala, sobre todo mundo ter que melhorar, para todo mundo estar no mesmo barco, para tirar o Corinthians dessa, então, é bem relevante o que ele fala, porque, tem muito da diretoria, nessa situação do Corinthians, muito, até agora, sem treinador, o Corinthians. Pois é, essa é a grande questão, quem vai, pegar o Corinthians, Carilha, em princípio, está negando, quer continuar no Santos, fala-se em Ramon Dias, são as duas opções principais, aí, na mira do Corinthians, enquanto isso, Rafael Larutia, vai comandando o time, e, pela frente, pegou o Matheus Pereira, a gente está vendo os números, do grande jogador do campeonato, na opinião, do Bubu, e do Silas, da Mari também? Também, também. Então, olha, 13 jogos, 5 gols, é o primeiro, é o líder, é o artilheiro, né, do Cruzeiro, duas assistências, é o segundo garçom, sete participações, em gols, duas e meia, finalizações por jogo, duas chances e meia, por jogo de chances, né, primeiro em tudo isso, e quase cinco cruzamentos, por partida, o Matheus Pereira, que teve o contrato renovado, o torcedor cruzeirense, também comemorou isso, tem o William, também, ótimo lateral direito, enfim, o Cruzeiro vai, realmente, engrossando o caldo, Bubu, e o Matheus Pereira, fundamental nessa campanha. Ah, o Matheus Pereira, o Silas sacou o Estevam, né, que eu acho que é, é a revelação, talentoso, né, acho que vai chegar mais longe na carreira do que o Matheus Pereira, quem poderia brigar com ele, nesse momento, talvez seria o Pedro, do Flamengo, só que o Pedro é artilheiro, é pelo número de gols, o time joga muito pra ele, funciona pra ele, o Matheus Pereira, ele cria, ele constrói, ele tira jogadas do nada, o Félix Torres foi ali, meio que inocente ali, perdeu o tempo da bola, só que tem o mérito do Matheus Pereira também, né, como ele é rápido, como ele é esperto, tem alguns poucos jogadores que a gente fala assim, esse cara não tem nível pra jogar no Brasil, né, poderia estar jogando em um grande clube lá fora, às vezes o Lucas Moura, por exemplo, algumas jogadas que faz, pô, o cara parece, tem um ritmo diferente, né, o cara destoa aqui, o Matheus Pereira, ele visivelmente assim, não só no Cruzeiro, no futebol brasileiro hoje, ele tá se destacando, e aí você vê a seleção brasileira jogando, ou não jogando bem, você fala, poxa, o Matheus Pereira poderia ter alguma oportunidade ali, pelo nível que ele tá apresentando, então ele hoje é a estrela do Cruzeiro, que é um time que tá bem treinado, e aí tem gente que no Cruzeiro também, como teve a mudança, né, no comando do clube, aí já tem um pouco de megalomania, né, não, agora traz o Cássio, vamos contratar o Dudu, vamos contratar não sei quem, o Cruzeiro tá investindo, vai reforçar o time, e querem um treinador, estão especulando a contratação de algum treinador com mais nome, só que o trabalho do Seabra tá se justificando, ele tá fazendo por merecer continuar ali, né, então o Cruzeiro não tenho dúvida que, primeiro, ele é um clube que tem uma história, uma grande tradição internacional, ele pode tentar, acho que não tem condição pra mim, de ser campeão brasileiro, mas pode tentar uma sul-americana, ter um caminho bom pra ele tentar, quem sabe, voltar a ter um título internacional, e na próxima temporada, pra mim, não vou dizer que é certeza, mas uma grande chance do Cruzeiro voltar a Libertadores, pelo trabalho que tá sendo feito, até aqui, pelo projeto que tá sendo apresentado, investimento pesado, tal, a tendência é do Cruzeiro, ficar na parte de cima da tabela, e disputar a Libertadores o ano que vem, pode até, ter sucesso na sul-americana, então, é um time que merece elogios, é um time que tem uma medida de baixa, relativamente, agora tá chegando o Cássio, que é experiente, mas é um time que fisicamente, tá muito bem, tá voando, o Jogos do Cruzeiro ficou com um a menos, em que ele manteve um desempenho muito alto, então, uma equipe muito competitiva, e é muito legal, porque é uma camisa muito importante, futebol brasileiro, que ficou ali, uma espécie ali de obscurantismo, ali durante um tempo, três temporadas da Série B, e muita gente desacreditando, da reconstrução do clube, com o Ronaldo, melhorou, mas não a ponto de voltar a ser um Cruzeiro, forte, competitivo, como a gente tá vendo, um clube capaz de brigar na parte de cima, na Série A. E parabenizar também a diretoria do Cruzeiro, porque o Seabra era a voz do Paulo Autuori, quando o Paulo Autuori vem pro Cruzeiro, ele era o cara que ficava gritando na beira do campo, a gente trabalhou junto, eu trabalhei com o Seabra no Ceará, ele foi meu auxiliar lá, e um cara que manja muito, e por que eu parabenizo a diretoria do Cruzeiro? O Cruzeiro perde pro Bahia, o Cruzeiro perde pro Criciúma, o Cruzeiro perde pro Flamengo, aí o Cruzeiro vai ganhar bem do Fluminense, um lindo jogo, e agora uma vitória expressiva como essa, então é legal, é legal você ver a diretoria até aqui, bancando um trabalho que, geralmente, quando o interino, ou o treinador novo, quando começa a ter os percalços, as derrotas, já acaba logo, a paciência é zero, e com o Fernando Seabra, tá sendo diferente, até porque ele já tá bastante tempo lá também. E cada dia tá ficando mais difícil aí do Corinthians, sair dessa situação difícil que é o Z4, quanto mais tempo fica, cada vez fica mais complicado sair, essa administração do Corinthians, tá deixando a desejar no time, esperamos que contratem um bom técnico, deixe seu joinha, o seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.